Não acredito que a sociedade vai aceitar se desfazer da pressão. Muito bem, então para te agradecer o apoio, quero chamar aqui o presidente da Federação Única dos Trabalhadores Petroleiros, Zé Maria, para te entregar o uniforme de trabalho dele. Muito orgulho, estou pegando para você, tenho certeza que você está junto com a gente nessa luta de manter a Petrobras em poder de forma brasileira. Muito obrigado, o orgulho é meu de receber esse uniforme. Vou usá-lo por aí.